Tem-se negra pra sexta? Off gravado. Roteiro finalizado. Fechou o tema dos episódios? Hoje tem reunião. Pessoal, se mexe no estúdio, por favor. Chamada aprovada. Confere os nomes da ficha técnica. Gravando. Estamos comemorando os 17 anos da TV Unifor. Estamos comemorando os 17 anos da TV Unifor. Uma TV que fez e faz história na vida de muitos profissionais da comunicação. Unifor.